Em Abacuque 3, versículo 18 Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei meu Deus ainda a salvação O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das cevas E fará andar sobre as minhas alturas para cantarmos sobre os meus instrumentos de corda Amados irmãos, essa manhã você pode ter acordado afastuado Pode ter acordado se dizendo que é o último dia da sua vida, mas não é Porque Jesus Cristo está nessa peleja aqui em Abacuque Um profeta ativo ao Deus poderoso Mas Abacuque teve que passar por essa aflição Abacuque teve que passar por esse momento difícil Para verdadeiramente Deus estar sempre com ele Mas Deus já sabia que Abacuque ia se vencer Abacuque ele era um profeta ali que olhava a situação ali do Israel Israel em pecado Mas Abacuque ele tinha uma providência do céu Abacuque ele via as coisas e obedecia ao Senhor Deus E Deus havia a fazer ali uma vinde para Abacuque Mesmo que a figueira não floresça e não deja fruto Mas Abacuque disse para Deus Mesmo né Mas assim mesmo Todavia eu vou te adorar Todavia eu vou dizer que tu és o meu Deus Todavia eu vou dizer que tu vai fazer algo na minha vida E assim é para o nosso meu amado irmão Mesmo nós estamos passando por tribulação Passando por coisas que a gente não pode aguentar Mas a gente tem que dizer Todavia a gente estamos com Deus Com Jesus Cristo Amado irmão A frustração vem para nós fortalecer A frustração vem para nós erguer Porque assim que Deus gosta É que a gente adora Na abundância, na alegria Assim que Deus vai fazer na minha vida Na sua vida Essa palavra Refletir no meu coração Esses momentos difíceis São Deus agindo nas nossas vidas Porque Deus quer que a gente adore E o Espírito é verdade Mesmo tendo pouco Tendo muito Mas adore a Deus Porque grande escusa Ele vai fazer nas nossas vidas Amém Deus é conosco Amém Amém Obrigado.